Ela é mais que temporal, muito mais que ventania Uma força sem igual e um poder que arrepia A bravura de mil homens, tudo em uma só mulher E por nós ela guerreia, vem o mal de onde vier Filha de Santa Guerreira, meu caminho é o mesmo atraso Fui criado em fogo alto, tenho minha alma de aço A dada é sua enhança, tudo que ela me ensinou A coragem de Yogo e a justiça de Xangô Epa rei, senhora e ançã Epa rei, senhora e ançã